Deixa eu falar com você agora, vem cá, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Tem muita confusão aí na tua família? Briga, gritaria, aquela confusão, o almoço de domingo de vez em quando termina com um prato quebrado. Tem gente que é assim, tem família que é assim. Tá tudo bem, daqui a pouco tá uma brigaiada. É assim lá, graça? É? Eita! E tem família que é o seguinte, briga e depois faz as pás, depois briga de novo, não é na mesma tarde. Não é assim? Pois bem, essa história que eu vou mostrar agora é uma briga em família que terminou em tiroteio aqui em São Paulo. É, a sua não chega tanto, ainda bem, a minha também não. A confusão começou quando a Eliane foi separar a briga da irmã com o marido, o Jonas. O casal tá brigando, a Eliane foi lá, separou e ficou do lado da irmã. O Jonas, que é cunhado, não gostou. Falou, não se mete no meu casamento, não se mete nas nossas brigas. E falou, vou me vingar. Eu não gostei do que a sua irmã fez. O Jonas disse pra esposa. Uma semana depois, ele cumpriu a promessa. Sabe o que ele fez? Armado, ele foi até a casa da Eliane, chegou lá, fez vários disparos. Três tiros atingiram a Eliane. Dez dias em coma. Ela sobreviveu. Mas, continua com uma bala agora alojada na cabeça. Jonas fugiu. E agora a família vive com medo. Porque ele está foragido, mas ele continua ameaçando a família. Nosso repórter Tom Bueno foi atrás dele e traz as informações pra gente. Balança a reportagem, vamos ver. Uma mulher alegre, sorridente, apaixonada pela família. Mas que agora está em cima de uma cama. Olha, minha irmã aqui, ó. Trabalhava, vida independente. Tá aqui, ó, na cama. Eliane Regina Gomes, de 40 anos, acaba de receber a alta do hospital. Não sei, só fico na cama. Ela ainda não consegue falar direito e nem entender muito bem. Eliane ficou dez dias em coma depois de ter sido baleada pelo cunhado dela, dentro de casa, em Cananéia, litoral paulista. Não teve, assim, motivo pra... do nada. Até agora eu não entendo. Como é que essa raiva, esse ódio, da onde que vem? Eu não sei. O homem que tentou matar Eliane é o servidor público Jonas Martins, de 51 anos, que vivia há quatro com a Olissandra, irmã de Eliane. Eu fiquei surpresa, né, que eu não imaginava. Eu não imaginava que ele ia fazer isso do nada, sabe? Ele planejou. Ele ficou uma semana planejando pra fazer isso. Porque, na verdade, não ia ser só ela, né? Ia ser meu cunhado. Ele queria pegar quase a família, né? No dia dos pais, a família se reuniu pra comemorar a data. Durante o encontro, Jonas e a mulher Olissandra começaram a discutir por causa do celular dele que tinha sumido. Porque ele jogou ela no chão e queria pisar nela. Aí ela pegou e ele segurou. Meu irmão segurou só pra não bater. Esse meu cunhado, que é marido da minha irmã, da vítima, segurou ele. Porque ele tava que nem... queria bater em todo mundo. E ele pegou, foi, pegou a bicicleta e foi embora. Aí ele já... aí ele falou que ia se vingar. E não ficou só na promessa. Uma semana depois, o Jonas apareceu lá na casa da Eliane e do marido dela. Pra que eles abrissem a porta, ele disse que o sobrinho dela estava passando mal e ferido. Quando ela abriu a porta, ela já viu que ele estava armado. Jonas começou a atirar sem parar. Três tiros acertaram a Eliane. Um deles atingiu a cabeça. Ela abriu a porta, entra a porta assim, ela viu a arma e ela empurrou a porta, ficou brigando com ele. Entra a porta e ele foi dando. Além da Eliane, Jonas queria matar o marido dela. Ele queria pegar ele, né? Ele queria pegar, matar ele. Ele falou que ia matar ele, o meu cunhado. Ele tava na porta, tava trancando a porta pra minha sobrinha não sair. E ele tentou dar três tiros nele, só que não pegou. O tio só pegou nela. A bala, que acertou a cabeça de Eliane, continua alojada. Os médicos não tiraram, porque isso pode oferecer um risco muito grande pra ela. Depois de tentar matar a cunhada, Jonas fugiu, mas continua fazendo ameaças. Continua ainda mandando recado e ameaça. Quer pegar meu cunhado, quer pegar meu irmão. Eu tenho medo do que ele faz. Ele tem fé. E o outro. Pra nós. Aí eu não sei, ninguém. Ela tem medo que ele volte. O Lissandra decidiu se mudar de Cananeia com medo do ex-companheiro. Foi embora daqui. Ah, ela tá revoltada também, né? Porque ela fala que não esperava. Ela não esperava. Dela, com ela, sim. Ela tinha medo, né? Ela tinha medo. Contra ela, mas faz isso com a irmã, que não tem nada a ver. Ela não esperava não também. A polícia investiga o caso. Ele fala que quer pegar meu irmão, quer matar. Depois que ele matar, ele se entrega. Foi o que vieram falar pra nós. A família pede justiça pra que Jonas seja preso o mais rápido possível. Eu desejo que justiça seja feita, né? Que ele vá preso, né? Que ele pague, né? Até a próxima. Tchau. Obrigado.